É clássico, clássico que movimenta duas paixões da Sérvia, arquibancadas lotadas do estádio Maracanã e certamente teremos um grande jogo. E dá uma olhada na reação dos jogadores dentro de campo, por todo o comprimento do campo. Olha que festa bonita faz o torcedor mais quente do Estrela Vermelha. Lá do outro lado está o torcedor mais participativo do Partizan, Hooligans Football Factories, contando a história da rivalidade dessas duas torcidas do espetáculo, como esse que elas estão acostumadas a protagonizar, mas também dos episódios e são muitos de violência. Faz festa o torcedor do Estrela Vermelha, fica de costas para o campo, saltando o torcedor do Partizan. É um jogo realmente diferente. Vamos acompanhar juntos, com bola rolando agora às quatro da tarde. Dois times fundados em 1945, pós-segunda guerra. Depois que a maioria dos clubes iugoslavos deixou de existir. Os clubes foram acusados de colaboração com os nazistas, com o lado alemão da Segunda Guerra Mundial. Por isso, muitos times da atual Sérvia têm data de fundação em 1945. Gustavo Hoffman, que fez 36 minutos de comentários no jogo do time mais cedo. Olha a chance do Partizan! Gol! Mitrovic! É do Partizan! O atacante funciona! Escalado no lugar do artilheiro! Tem cruzamento para a área, achando-se no empate! Gol! Casalite! É do estrela vermelho! Recebeu o cruzamento do lado direito! Se antecipou na marcação e chapou bonito para o fundo do gol alemão da... E o jogo não para! Já tem que marcar o Vítio, colocou na frente, ganhou a marcação... Com o contra! Do Jovanovich! Gol! É do Partizan! Arrancada pelo lado esquerdo... Vladenovic! Corta o lateral! Ajeitou! Pelo meio! Chance de arremate! Para o ângulo! Para o golaço! Mili Voyevich! Gol! Mili Voyevich! É do estrela vermelho! Arrancada pelo meio da rua com menos de 4 minutos do segundo tempo! Lá pela direita, Vezovic! Lance do Casalite! Cruzamento de pé esquerdo! Toque de cabeça para o gol! Gol! É do estrela vermelha! Comemora Mudrinski! Um grande...